Quando falamos em escolas de samba, já logo imaginamos as preparações para a chegada do carnaval. É, isso faz parte da história de qualquer agremiação que vai entrar na passarela do samba este ano. E não seria diferente aqui na Unidos de Vila Maria. A escola de samba Unidos de Vila Maria foi fundada em janeiro de 1954. E esta quadra onde nós estamos faz parte de um grande complexo com 25 mil metros quadrados. E tudo isso daqui não é usado exclusivamente para os ensaios de carnaval. O local também é aberto à comunidade. São 24 ações sociais que atendem por ano cerca de 10 mil e 500 pessoas. É isso mesmo. As coisas aqui funcionam muito além do carnaval. E isso não é de agora não. Já tem mais de 15 anos que os projetos sociais existem. E quer saber tudo o que tem aqui? Quem vai responder essa pergunta é a Catarina, que tem 6 anos de idade. E é uma das alunas das aulas de caratê. Então, Catarina, conta pra gente. O que vocês fazem aqui? A gente luta, a gente brinca, a gente faz esporte, a gente joga no futebol, a gente faz balança, a gente faz caratê. Viu só quanta coisa. E não se engane pensando que as aulas de caratê tem só técnicas de ataque e defesa. Tem também muito respeito e disciplina. Um curso deste, aí fora, é caro. É caro e é considerado esporte de elite também. Então, a Vila Maria abre as portas pra comunidade. Então, quem estiver interessado em aprender, estamos aqui pra ensinar. Quer dizer, tanto bom quanto a saúde, saúde, disciplina, ter respeito com as pessoas, trabalhar também a autoestima de cada um. A fantasia ao lado do posto médico não nos deixa esquecer que estamos em uma escola de samba. Mas também deixa bem claro que o objetivo aqui é promoção social. E os profissionais trabalham sem cobrar nada por isso. É um trabalho voluntário. Todos nós temos fisioterapia, tem a ecoterapia, tem a psicologia, tem a terapia. Todos são voluntários, a gente presta esse serviço pro projeto social. Eu estou aqui há uns quatro anos. Os profissionais que estão aqui também estão há bastante tempo. A dona Leonor conhece o trabalho social da Unidos de Vila Maria desde que tudo isso daqui começou. Ela desfila há 15 anos na ala das baianas. Mas também cuida do joelho nas sessões de fisioterapia. Se eu não me preparar, aí é pior, né? Quer dizer, eu adoro o carnaval, gosto, me divirto, mas tem que fazer alguma coisa pra chegar no dia tá bem. São 24 ações sociais. Desde dentista, fisioterapia, futebol, karatê e muitas outras coisas. Ninguém paga nada para receber os atendimentos. Uma prova de que o trabalho de uma escola de samba está muito além do carnaval. Eu sinto bem de ter tudo isso, tem balé, karatê, tem futebol, o meu sobrinho sai na bateria. E tudo, aí eu sou muito agradecido. Vila Maria! Vila Maria! O caso de amor! O caso de amor! Ei! Ei! De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão. E você também? Tchau! Tchau! Obrigado.